Já são sete meses de salas vazias, aulas só pela internet. Para o coordenador dessa escola particular, a pandemia acompanhada do distanciamento social trouxe prejuízos não só para a educação dos alunos. Essas crianças estão carentes do auxílio dos professores, da acolhida dos professores. O convívio social dessas crianças era na escola, principalmente na idade de educação infantil. Há poucos dias, a volta das aulas presenciais passou a ser discutida com mais força. A possibilidade de retorno ainda este ano chegou a ser levantada pelo próprio secretário estadual de saúde. Algumas escolas já se prepararam para seguir o protocolo à risca. Essa aqui, de ensino infantil, tem tapete sanitizante na entrada, dispenser com álcool em gel e termômetro. No chão, a indicação de distanciamento. As professoras ganharam adereços novos, máscaras de pano e acrílico. Em vez de abraço, o afeto vai ser demonstrado de uma forma diferente, com cuidados especiais. Aqui no calendário, olha só, marca 17 de março. Foi a última vez que essa sala de aula ficou cheia de alunos. Era antes da pandemia, do decreto sair. E as mesas e cadeiras ficavam assim, bem próximas umas das outras. Não tinha álcool em gel também, a gente não tinha essa preocupação. Agora, tudo é diferente. Essa escola já se adapta e olha só, tem tapete sanitizante na porta de cada sala de aula. Lá dentro também, muitas mudanças. Logo na entrada, tem uma mesinha aqui com álcool em gel individual para cada aluno. E a sala, que antes comportava 15, 16 alunos, agora teve essa capacidade reduzida para apenas nove mesas. Distanciamento até no berçário. No refeitório, apenas dois alunos em cada mesa. Tivemos um investimento muito alto em treinamento, em capacitação de professores, de colaboradores e também dos pais. Os pais são elementos fundamentais nesse retorno. Na quarta-feira, o Centro de Operações de Emergência, criado para discutir medidas de combate ao coronavírus, se reuniu para tratar do retorno às salas de aula. Para que isso aconteça, ficou definido que por quatro semanas seguidas, a taxa de ocupação dos leitos de UTI fique em 75%. E ocorra uma queda no número de mortes de 15%. O protocolo para que essas atividades retornem, as escolares, já está pronto. E a partir do momento que nós tivermos o alcance dos indicadores, desses dois indicadores pactuados, o que foi pactuado no COI, é que as aulas poderão retornar de forma gradual. Para quem dedica a vida a ensinar com amor, a ansiedade e a saudade são grandes. Só de vê-los, eles chegando nesse portão, tia, tia, gritando, assim, já, e com aquele sorriso, é um momento, assim, que nós estamos ansiosos por estar recebendo, mesmo distante.